A CIDADE NO BRASIL O que é o que é o que é? O que é o que é? Olá, pessoal! Eu sou Angel Spirosky, compositor, executor, e multi-instrumentalista base em Skopje. E aqui eu sou alegre de convidar vocês para a revival da Etno-Macedonia, que vai acontecer no março da luta do magnífico Ohrid Lake, na cidade de Estruga. Aqui, todos nós vamos ter a chance de intercambiar nossas tradições musicales e culturas. Também, nós vamos ter a chance de familiarizar com a tradição macedônica e tradição de Maceió. Até a próxima!